Música Boa tarde, Marcelo Casagrande já foi e eu já estou chegando por aqui, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde mesmo, obrigada pela sua companhia, espero que todos estejam bem aí em casa E hoje o programa está demais, tem muita informação e coisa gostosa para você A gente vai falar a respeito da andropausa, pois é, você sabe o que é andropausa? Eu estou recebendo aqui o doutor Fernando Fácio Júnior, que é urologista E a gente vai falar sobre o assunto e é muito importante, viu? Homens de plantão, fiquem ligadinhos E hoje também é dia de São Miguel Arcanjo, meu filho Miguel, um beijinho para você E para falar sobre os anjos e os arcanjos, eu recebo o Rodrigo Valentim, que é terapeuta holística Bem-vindo Rodrigo, bem-vindo doutor, tudo bem com vocês? Obrigada, tudo bem Muito obrigada Bom, seguinte, você aí em casa, você por um acaso sabe o que é andropausa? Esse nome, a gente está acostumado a escutar menopausa Mas a andropausa, às vezes é meio novidade, né? E é bom a gente saber Doutor, explica pra gente o que é andropausa? A andropausa, ela é um termo utilizado que embora errado, que ele não representa A menopausa, se nós formos conceituar, ela, a mulher tem os seus óvulos presentes no ovário E a um determinado momento da vida, acabam os óvulos Então ela entra na menopausa, que é uma fase onde ela tem um certo envelhecimento da genitália Uma perda de lubrificação Mas isto com os homens, o termo embora remeta a fazer com que os homens tenham um cuidado com a sua saúde Eles não deixam de produzir espermatozoides Então, o homem tem uma deficiência do hormônio masculino, que é a testosterona Mas isso se chamaria deficiência androgênica do envelhecimento masculino Mas o termo andropausa, ele tem um apelo muito grande pra trazer os homens pra que se possa tratá-los Então, pelo que você falou, uma mulher, ela pode engravidar, ela pode ter filhos até uma certa idade Passou daquela idade, não tem mais o óvulo, não tem mais a lubrificação Ou seja, já mudam as coisas E um homem, ele pode, por exemplo, ser pai aos 80 anos? Verdadeiro Dependendo da forma como esse homem se cuidou Qual foi o seu histórico de vida A forma com que ele teve de se cuidar, ele pode sim produzir espermatozoides até os 80 anos Não tem a dúvida Vamos falar andropausa aqui, né, pra ficar mais fácil Mas daí você em casa tá pensando Puxa vida, então vai chegar uma certa idade que eu preciso ir no urologista Eu preciso me cuidar, né Como, que idade mais ou menos que a gente pode dizer que o homem começa a entrar nessa andropausa Que ele deve fazer uma visita ao urologista? É, é bastante comum, após os 40 anos de idade O homem começa a perder 1,2% da sua testosterona Que é, na verdade, produzida pelos testículos Então, isto faz parte do envelhecimento natural Alguns homens chegam aos 60 anos onde uma deficiência de em torno de 20% Pode representar muito pra a sua forma física, seu status emocional A sua condição de homem Ele tem uma certa perda na sua energia, maior envelhecimento Ele tem outras características de mudança de hábitos corporais Ele ganha muito mais gordura abdominal, ele perde musculatura E tudo isto chama a atenção E quando chama a atenção e quando ele tem a informação necessária De que ele deva procurar um médico Ele pode se beneficiar quando ele faz a reposição de testosterona Tá vendo, gente, a importância? Depois a gente vai falar com calma sobre isso Mas o doutor estava falando comigo antes aqui do programa Que as mulheres se cuidam muito mais do que os homens Elas vão ao médico muito mais do que os homens Elas são mais vaidosas do que os homens E isso lá na frente pode ser prejudicial pra eles Então é bom cuidar desde sempre Não precisa chegar a incertidade pra você procurar um médico Vá no caso de você sentir alguma coisa Bom, falando agora especificamente da andropausa Vamos ver aí quais são os sintomas da andropausa O doutor já adiantou alguns aqui Mas a gente vai falar novamente pra que você em casa aí se identifique Identifique caso você tenha O primeiro deles é a indisposição e muito cansaço Como é que eu sei, doutor, que essa indisposição e esse cansaço Não é um exagero de trabalho, não é uma má alimentação É uma indisposição diferente? Como é que é? Embora a gente vai pontuar várias condições de sintomas e sinais Que o paciente apresenta É importante salientar que o distúrbio androgênico Ou a andropausa, como a gente está aqui tratando É uma necessidade de o homem ter sinais e sintomas E ter níveis de testosterona dosados laboratorialmente baixos Certo Porque algumas vezes o homem tem um nível de testosterona muito boa E ele tem os mesmos sintomas de cansaço Entendi É uma depressão física que pode representar quadros emocionais A própria depressão mimetiza, é muito semelhante Os sintomas da queda do hormônio masculino e os sinais de depressão Certo Hoje vivemos um período de pandemia Então você ter problemas como falta de dinheiro Problemas pessoais, problemas na família Isto faz com que você se torne mais cansado Você levanta de manhã cansado E por isto que para nós termos o conhecimento Se é um distúrbio do hormônio, se é andropausa Ou se é um quadro emocional Nós temos que ter estes sintomas aliados ao nível baixo de testosterona E é muito comum o homem que tem um nível baixo de testosterona Ele acorda um pouco melhor, mas no decorrer do dia ele está cansado A esposa chega, quer convidá-lo para ir fazer um programa à noite Ele fala sempre, vocês podem ir Ele está sempre na retaguarda, está sempre decaindo E isso atrapalha o sono, ronca muito mais Tem distúrbios de conciliar um bom sono Ele normalmente tem um sono ruim e acorda algumas vezes também cansado Ufa, né? Depois calma Calma que a gente está falando dos sintomas Depois a gente vai falar do tratamento Para tudo a gente consegue alguma coisa aí Outro sintoma é a queda de pelos e de cabelos também Isso acontece de uma maneira perceptível, doutor? Sai bastante no travesseiro, coisa assim? Sim, o homem tem uma alteração quando você diminui o nível hormonal Que é o nível que você deveria estar dentro de um equilíbrio Ele começa a ter alterações vasculares Altera o trofismo, altera toda a estrutura vascular e muscular E com isso ele tem os próprios, os poros e a parte capilar Que facilita essa perda Vamos ver o que mais? Os sintomas aí da andropausa Alterações no humor e irritabilidade Isso também pode acontecer pelos motivos emocionais da pandemia Nós já comentamos, né? Mas também, mas tem que estar aliado então ao hormônio baixo aí Sim, o hormônio baixo faz com que ele tenha mais dificuldade de enfrentamentos Certo Então a dificuldade dos enfrentamentos Quando o homem tem um hormônio dentro da sua normalidade Ele tem um enfrentamento melhor dos problemas pessoais Então ele controla muito mais Os homens com baixo nível de testosterona Eles podem oscilar entre quadros depressivos ou quadros de irritabilidade Isso é verdadeiro Ninguém merece, né gente? Vamos ver, ó O que mais pode acontecer? A diminuição da libido Isso percebe-se rápido A diminuição da libido Eu costumo dizer que é uma das principais causas Que levam o homem a procurar o urologista Porque a hora que ele começa a sentir Que ele está perdendo o desejo sexual Que ele está perdendo aquele torque para a sua atividade sexual Neste momento ele nota que o problema é bastante grave Neste momento ele vai em busca da consulta médica De ajuda, né? O que mais? Vamos dar uma olhada aí, ó A disfunção erétil também acontece na andropausa Está meio que junto aí com a diminuição da libido? É justamente onde você completa o quadro A partir daí ele fica completo demonstrando que este homem precisa ser acolhido Ele precisa ter informações para buscar trabalhar todo o seu a ser A sua volta, principalmente o relacionamento com a sua parceria Principalmente a sua condição de voltar à autoestima masculina Porque a hora que ele chega no momento onde ele não tem uma ereção rígida Ele não tem a capacidade de poder ter uma ereção suficiente para um ato sexual Ele junto com essa situação Associado a todos os comemorativos da baixa do nível de testosterona Este homem se sente extremamente depressivo E para finalizar esse primeiro bate-papo Que depois a gente vai para o tratamento Só a última pergunta Tudo isso é natural, doutor Isso tudo é normal Faz parte do envelhecimento do homem Todo homem vai ter a partir de uma idade Uns mais, outros menos ou não Embora isso faça parte do envelhecimento natural Isto quando acontece de forma abrupta E quando a gente fala de forma abrupta Nós temos que levar em consideração que mudaram alguns conceitos Hoje a expectativa de vida aumentou E quando você aumenta a expectativa de vida Normalmente o paciente requer viver bem e com qualidade E isto traz uma grande perda de qualidade de vida Entendi, muito bem Então você, homem, tem alguma dúvida? Ficou com alguma impressão? Ah, não sei, será que eu tenho? Será que não tenho? Você pode participar do programa Fica à vontade para mandar mensagem aqui para a gente Aproveita que eu dou como doutor aqui Para a gente conversar Que daqui a pouco a gente fala Sobre os tratamentos de tudo isso Reposição hormonal e muito mais Já volto, tá, doutor? Porque hoje é dia de São Miguel Arcanjo É, e eu quero falar com o meu amigo ali A respeito dos anjos, dos arcanjos Cada um com a sua fé Cada um com a sua religião Aqui a gente fala de tudo De todos Só entra a coisa do bem Não é verdade? Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, sim Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado Valeu Ó, primeira dúvida Que hoje a gente ficou lá na produção falando, né Mas peraí Mas o que é anjo? E o que é arcanjo? Daí a gente caiu num consenso lá De que o arcanjo É aquele cara Que leva o pedido para o céu Tá certo isso? Mais ou menos Talvez ele traz O que é que acontece? Existem várias hierarquias angelicais E entre eles tem os anjos e os outros arcanjos Os arcanjos vêm de arque Que são chefes Anjos Eles são os chefes dos anjos Chefes dos anjos Então eles pegam as ordens de cima E mandam para os anjos Os anjos são os que estão mais ao nosso redor Estão mais aqui na terra para cuidar da gente Então eles recebem Por isso que a gente fala o anjo da guarda E são nossos amigos Os que estão aqui nos auxiliando Que ficam junto com a gente nos auxiliando Isso Aí quando eles veem que a gente está precisando pedir alguma coisinha A gente pede para o anjo O anjo manda para o arcanjo É isso? É mais ou menos isso? Sim? O anjo já vai ter ali uma função de te ajudar aqui na terra O arcanjo ele vai estar emanando energias Mais fortes para os anjos para conseguir realizar Os arcanjos eles têm um pouco mais de poderes Digamos assim Eles são mais poderosos Mas é mais nessa questão de hierarquia Mais ou menos tudo isso Eles são chefes São chefes Muito bem Eu quero a sua participação aí também Para o assunto aqui do Rodrigo Dos anjos, dos arcanjos Você tem algum anjinho aí na sua casa? Algum arcanjo? Você deixa em algum lugar aí? Você acredita? Você não acredita? Manda aqui para a gente Para a gente discutir aí sobre o assunto E qual que é a função principal dos arcanjos, Rodrigo? Essa chefia Tá É maná Aí é conhecido hoje no cristianismo os três arcanjos Que é o dia deles hoje Miguel, Gabriel e Rafael É o dia dos três? É o dia dos três Ah, você que era só o Miguel hoje São os dias dos arcanjos Tá E você trouxe eles aí A gente vai falar daqui a pouquinho a respeito de cada um deles O que cada um faz, a responsabilidade de cada um E também o Rodrigo disse para a gente que cada arcanjo Ele corresponde a um cristal É isso? Sim, você pode associar ele a um cristal Referente ao arcanjo pelo que ele traz a você O que ele pode fazer por você Por isso que às vezes a gente fala assim, né? Olha só aquelas crianças, né? São verdadeiros anjinhos Não é? A gente não se refere às crianças assim Tem a ver, não tem, Rodrigo? Tem sim, porque a inocência, né? E também os anjos são mensageiros de Deus Então as crianças, elas estão muito mais conectadas com Deus do que nós, né? Volvi, talvez eu acho que seria o símbolo da pureza, né? O símbolo de que as crianças não estão ainda tão, vamos dizer, manipuladas pelo mundo Exatamente, elas ainda não têm o ego Exato, não têm o ego, falou tudo Então daqui a pouco a gente fala dos três, combinado? Combinado Muito bem Ó, gente, ainda hoje tem os anjinhos Ainda hoje a gente vai falar dos tratamentos da andropausa E também tem real ou farsa Toda terça-feira é aquele dia, né? Onde a gente pega os vídeos da internet E depois a gente tenta fazer aqui ao vivo pra ver se dá certo Eu já vou rodar o vídeo aí Também quero a sua opinião Você acha que vai dar certo isso daí? Vê! 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 Será que isso dá certo? Será que aqueles pelinhos, cabelinhos que ficam esvoaçando assim, eles ficam juntinhos se a gente passar rímel? Vamos fazer daqui a pouco aqui no programa Ao Vivaço, tá? Mas antes disso, eu quero que você venha aqui comigo pra conhecer agora os prêmios da semana do SPCAP. Então presta atenção, quem mora em Aracatuba, presidente prudente região, no primeiro sorteio tem 10 mil reais, no segundo tem um Mob Easy, no terceiro tem um HB20 e no quarto prêmio, gente, tem uma picape Fiat Toro, mais 42 mil reais pra você concorrer. E não acabou não, viu? Tem também o Supergiro da Sorte com 30 chances de ganhar mil reais. Então corre lá comprar o seu título, ele custa só 10 reais, baratinho. Você cede o seu direito de resgate pra ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente e aí é só torcer bastante, né? O dia do sorteio é 4 do 10. Boa sorte pra você, tá? E vamos ver quem é que tá mandando WhatsApp aqui pra gente agora? É, vamos lá, bota na tela aí. É a Jane. A Jane diz, oi, Mira, eu adoro o seu programa, vocês tratam de temas importantes e de interesse de todos nós. Parabéns, vocês são muito bons. Acho que os homens têm medo e vergonha. Essa é a verdade. Olha lá a opinião da Jane. Muito bem, Jane. Obrigada pelos elogios. A gente tenta realmente pensar em temas que sejam bons pra todo mundo, né? Depois o doutor vai responder aí se os homens são vergonhosos. Será que eles não vão no médico e têm vergonha? Bom, vamos ver. Tem mais, gente? Tem mais WhatsApp? Vamos pôr na tela, vamos ver. Agora é a Eliana. Oi, Eliana. Ela é de Aracatuba. Um beijo pra Aracatuba. Mira, amamos o seu programa. Eu e as minhas filhas assistimos todos os dias. É muito top. Eliana, um beijão pra você, pras suas filhas. Olha lá. Ó, filhona moça já. Que lindas. Obrigada pelo carinho, viu? Um beijo grande pra vocês todas. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Adoro ficar lendo o recadinho. Caio Sampaio, de Aracatuba. Um beijo, Caio. Oi, tudo bem? Gosto muito do SBT em você e gosto muito dos anjos. Legal, né, Caio? É bom a gente aprender, né? Também gosto, viu? Um beijo grande pra você. Valeu. Vamos ver agora a vez da Patrícia. Oi, Paty. Ela é aqui de Rio Preto. Boa tarde, Mira. Convencer os homens da importância de cuidar da saúde é com persistência. Amo essa parte de uma boa orientação na saúde. Prevenção salva vidas. Exatamente isso, Patrícia. Tem que desmistificar esse negócio de que homem não se cuida, homem não precisa do médico. Não tem nada disso, né? Tem que se cuidar pra viver bem e melhor. Obrigada, Paty. Um beijo grande pra você. Pode mandar seu WhatsApp aqui pra gente, combinado? Ó, eu vou pra um rápido intervalo, mas eu volto já, já. E tá bom demais se eu fosse você não sair daí, não. Já tô de volta. E me fala uma coisa, você conhece a Sorridentes? É, gente. Ela tá presente na nossa região pra deixar o seu sorriso de primeira. Roda aí. Para nós da Sorridentes, a odontologia deve ser completa, de qualidade e acessível para todos. Aqui você encontra o melhor atendimento em tratamentos clínicos, estéticos, ortodônticos, implantes e até exames. Tudo num só lugar. Com mais de 25 anos de experiência e 360 unidades no Brasil, já transformamos mais de 5 milhões de sorrisos. E agora é a sua vez. Agende uma avaliação. Sorridentes. O Brasil merece sorrir assim. Isso mesmo, a mais premiada rede de clínicas odontológicas da América Latina está presente na região. Olha, são mais de 25 anos oferecendo diversos serviços odontológicos com qualidade pra você e pra sua família. E tudo num só lugar, viu? Tem tratamentos clínicos, estéticos, ortodônticos e até implantes. Tudo que você precisa pra ter um sorriso ainda mais saudável. Você tá esperando o quê? Chegou a hora de cuidar do seu sorriso com quem entende. Agende uma avaliação em sorridentes.com.br ou ligue no 0800-601-1520. Combinado? Bom, deixa eu ir lá pra Aracatuba agora, conversar com o meu amigo Casa Grande. Porque olha, se aqui em São José do Rio Preto tá calor, você imagina a Aracatuba que é um pouquinho mais quente, né? Tudo bem, Marcelo? Boa tarde. Tá calor aí, é? Ah, pelo amor de Deus, Miran. Eu não aguento mais. Você sabe que eu odeio calor. Aí fica nesse forno, é uma sauna, céu aberto. Ninguém resiste, ninguém suporta, viu? Até os que são apaixonados por calor, Miran, não estão aguentando, viu? Boa tarde pra você. Sim, eu. Boa tarde pra todo mundo. Eita, a senhora é a rainha do sol, rainha da temperatura alta, que não quer saber de frio, que não quer saber de ventinho. Então torra no sol aí. Não gosta tanto do sol? Vai lá e abraça o sol então, Miran. Tô apagando a minha língua, Marcelo. Estou apagando a minha língua. Quando eu cheguei aqui em Rio Preto, eu falei, meu Deus, que maravilha, é sol todo dia. Olha, é a luz, energia. Ai, vamos abrir as janelas, né? Agora, meu amigo. Pelo amor de Deus, não tá dando conta. É ar-condicionado que não dá conta, é ventilador que não dá conta. E o calor, não sei você, Marcelo, mas tá um nervoso, não dá? Nossa Senhora. Você começa a ficar nervosa, não sabe o que é? É o calor. Exatamente, eu não aguento. E o gordinho aqui sofre quando fica quente, né? Então o povo fica bravo. Eu coloco o ar-condicionado torando, aí depois você sai do estúdio pra estar numa sauna. Ninguém suporta. Vamos girar ao vivo, Miran, pra ver como é que tá o tempo agora aqui na região? E vou trazer notícias nada animadoras pra quem não gosta de calor. Vamos lá. Ou pra quem gosta e vai quase desmaiar, né? Ah, meu Deus. Vamos começar com imagens de Rio Preto agora, Rio Preto nesse comecinho de tarde. Nesse momento, Miran, na sua cidade, tá fazendo 37 graus. Mas anota no relógio, por volta de 13 e meia, os termômetros vão passar dos 40 graus. Podem chegar aos 41, entre 3 e meia e 4 da tarde. Vai ser o pico da temperatura aí em Rio Preto. Prepare o coração. Deixa eu ver a próxima cidade que eles vão colocar pra mim, aí na tela do nosso SBT e você. Eu quero ver Prudente. Prudente com imagens ao vivo nesse momento. Prudente tá aí com 37 graus. Vai subir um pouquinho, Miran, chega aos 38. Então, assim, se você olhar Prudente comparado com Rio Preto, Prudente tá uma frescura, né? Tá um dia fresco, gostoso, agradável, né? Porque Rio Preto ninguém suporta, né? Um dia fresco de 39. Exatamente. Vamos ver Aracatuba agora. Aracatuba, imagens ao vivo pra você também, a câmera da nossa torre. Um dia cinzentado horrível na cidade, tempo seco, Miran. Umidade do ar nesse momento tá em 24. Sim. E a temperatura nesse segundo tá em 38 graus. Sensação térmica de 19. Esse é o máximo que vai chegar. De 39, melhor dizendo. Esse é o máximo que vai chegar em Aracatuba. Quer dizer, minha amiga, hoje você é quem vai derreter aqui na região, porque tá muito, muito, muito quente. Aí eu falo o seguinte, últimos dias tivemos aí recordes de temperatura, região toda sofrendo com isso, não só região, como outras partes do país. Várias cidades registraram temperatura mais alta do ano. Esse calorão atingiu até as capitais. Por exemplo, Curitiba. Conhece Curitiba, Miran? Opa, meu pai é de Curitiba. É uma capital... Terra nublada, fresquinha. Exatamente, temperatura é uma delícia. Eu adoro Curitiba, capital do Paraná. Bateu recordes, mais de 34 graus. O próprio capital paulista, Miran, esses dias aí, tava atorando. É, acima de 34 graus também. Aí veio a notícia, ó, vai ter uma frente fria, né? Todo mundo se empolgou. Frente fria chegou na capital, parece que bateu na porta da sauna do interior e foi embora pro litoral. Não veio pra cá. Vamos ver a reportagem. Nas ruas, não se fala em outro assunto. Demais, né? Tá muito abafado, muito quente. Foi na casa da minha amiga, a gente tomou banho de mangueira. Curitiba passou dos 34 graus. Em São Paulo, os termômetros quase chegaram aos 35. Estávamos sob influência de uma massa de ar bastante seco e muito quente. O padrão dos ventos, eles sopram ventos de norte, noroeste, para o estado de São Paulo. Então, são ventos muito aquecidos lá da região do centro-oeste, das áreas também da região norte do Brasil. E essas temperaturas estouraram em praticamente todo o estado. Temperatura alta também no Rio de Janeiro, mais de 39 graus. O problema é que junto com o calor, vem um grande vilão para o nariz e a garganta. O tempo seco. De acordo com essa professora de otorrinolaringologia da Unifesp, umidificar o ar é importante, mas é preciso lembrar de ventilar e iluminar os ambientes. Porque se você sai de manhã naquele ambiente que passou a noite inteira com um umidificador e só volta à noite para dormir de novo, aquele ambiente favorece o crescimento de fungos, de mofo. Aqui na capital paulista, o tempo já virou. Mas esta frente fria é tão passageira que entre quarta e quinta-feira desta semana, as temperaturas voltam a subir e novos recordes de calor podem ser registrados em diferentes regiões do Brasil. Os primeiros 15 dias de outubro serão os mais quentes da primavera, porque depois a chuva se consolida. Volta a esquentar lá para fevereiro, mas ainda os modelos indicam uma subida na temperatura muito gradativa. Faça chuva ou faça sol, não dá para descuidar da saúde. Bastante líquido, fruta para hidratar, né? Não tem jeito, tem que se hidratar, tem que se cuidar. E você viu que você, Mireia, em Rio Preto, até 5 Rio de Janeiro, né? 39 graus também, a diferença é que lá tem a praia, né? Aí você fica torrando no sol. Tem piscininha na sua casa ou não? Oi? Tem piscina na sua casa ou não? Não, meu finalzinho. Não, não, agora não tem mais. Então eu estou sofrendo com isso também, porque, Marcelo, eu estava passando esses dias na minha sala e eu fiquei de te falar isso. Eu tenho um aromatizante assim, ó, de ambiente, ele é grande. Assim, ó. E eu deixo bem na porta de entrada de casa. Eu fui ver ontem, ele está seco. É, imagino. Eu falei, só se tiver uma piscina, eu vou preencher todo dia. Porque ele está seco, a água foi embora, evaporou, só está o pauzinho lá seco. Eu falei, gente, mas eu coloquei agora, acho que faz uma semana que eu pus e secou tudo. Você imagina como é que não é no corpo da gente. Eu rezei muito lá em São Paulo para morar numa terra quente. Acho que eu exagerei, viu? Exagerei nas minhas orações. Orou demais. E esse assunto de tempo, Mireia, sempre repercute, né? O povo fica aí querendo sempre comentar, aquele papo de elevador, nossa, como está quente. Aquele papo na fila do ônibus, no terminal. E a internet, claro, não perdoa. Os memes sobre calor continuam bombando. Eles vêm e vão, entrando e saindo. Separei alguns, vamos ver alguns juntos? Esse daí do Tiririca. O calor está tanto, mas tanto, que eu estou começando a gostar de quem fala cuspindo, né? Aquela pessoa que chega em você. Ai, que nojo. Não precisa tanto também, né? E tem um monte, né? E tem um monte. Ai, estou fora. Eu também. Prefiro o calor. Prefiro derreter o calor. Ainda mais eu que uso óculos, fica aquelas gotículas do rolho. Ah, não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Aqui no bigodinho, aqui, ó. Não, 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 não. Vamos ver o próximo meme aí. Esse daí, ó. No canto esquerdo do seu vídeo, a terra. Canto direito, o sol. E rio preto, né? Está torando, pertinho do sol ali. Ninguém suporta. Os rio pretenses não perdoam os memes. Tem mais um de rio preto aí, vamos ver. Ó, abrindo a janela para pegar o vento. Essa é boa também. Após esquecer que é rio preto. Esse meme, ele vai se reciclando, né? Todo ano ele volta, porque é muito real para rio preto. É verdade, vem um bafo, né? A hora que você sai do ar-condicionado, que você vai para o lado de fora, parece realmente que você está queimando inteiro. Igualzinha a foto ali. A sensação é essa, né, Marcelo? Não tem jeito. Meu Deus do céu, não tem um que não reclama. Sai da emissora aqui, quase morre para chegar no carro aqui. Não tem jeito. É terrível. Obrigada, meu amigo. Valeu, Mia. Amo você, viu? Obrigado. Bom calor. Um beijão para você, acredito. Não desiste para mim, não. Quer que você fale um bom frio, uma boa chuva, um bom vento. Nada, meu amigo, nada. Vou amassar mais um pouco aqui, bem quieto. Valeu. Beijão, tchau, tchau. Ai, ai. E você aí de casa, me conta, você é que nem o Marcelo aí, que detesta o calor, mas mora aqui na nossa região? Ou você é que nem o que já gosta de um calorzinho aí, hein? Me conta, manda o WhatsApp para a gente, tá? No próximo bloco, a gente também vai desvendar o nosso real ou farsa de passar o rímel no cabelo. Vamos falar mais sobre a andropausa e também sobre os arcanjos. Então não sai daí, não. Já estou de volta e, gente, a saúde é uma verdadeira caixinha de surpresas, não é mesmo? Por mais que a gente se cuide, não é possível a gente saber quando que a gente vai ter um problema ou não. E nessas horas, a gente pode contar com um atendimento médico de qualidade e ter à disposição profissionais e procedimentos corretos. Gente, isso pode salvar a nossa vida, viu? Porém, nem todo mundo tem acesso a um plano de saúde particular e muitas vezes tem gente que também não pode esperar muito tempo para ser atendido pela saúde pública. Então, a Doutor Cartão, em parceria com a Clínica Doutor para Todos, oferece um atendimento médico de qualidade por um preço justo e acessível. Você e a sua família vão ter, ó, consultas médicas com mais de 20 especialidades por apenas R$ 50,00 com direito a retorno, descontos de até 30% em mais de 3 mil exames laboratoriais e exames de imagem. Além de odontologia, farmácia, procedimentos estéticos e muito mais, gente. Tudo isso de R$ 89,90 por apenas R$ 49,90 por mês. Já incluso você e mais 3 familiares, sendo que esse valor promocional é apenas para os 500 primeiros assinantes. Incrível, né, gente? Então, se você quer saber mais como funciona, quer saber os detalhes de tudo isso, você liga agora para o telefone ou manda o WhatsApp no 173363 9003. Ou pode acessar também, para saber mais, o site que é doutorcartão.com.br e já peça logo o seu aproveite, tá? Vamos continuar o nosso bate-papo com o doutor Fernando aqui? Ele é urologista e a gente está falando sobre a andropausa. Se você perdeu o primeiro bloco, depois você pode rever, se você quiser, em tela2.com.br ou até no Facebook do SBT Interior. O doutor já passou os sintomas, já passou mais ou menos a idade, né? Que o homem tem que começar a ver se ele precisa passar num urologista. Doutor, nós mulheres, a gente tem o costume de ir ao ginecologista todo mês. Todo mês, não, desculpa. Todo ano, né? Uma vez no ano, fazer aquela consulta para ver se está tudo ok. Fazer o exame de sangue, medir os hormônios, tal, tal, tal. O homem, ele vai levando. Tem homem que se cuida, vai. Existem exceções aí. Mas o homem vai levando. Ai, não, eu estou bem. Eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, né? Como que é comparar, né? Vamos dar um puxão de orelha aí nesses homens que não se cuidam, que só vão no médico na última hipótese. Não, não estou aguentando mais, então agora eu vou. Comparado com as mulheres que se cuidam mais. Vem de acordo com a espectadora, a Patrícia Amara, onde ela pede que tenha essa atenção e os homens sejam sensibilizados por isso. Existe um dado da Organização Mundial de Saúde que os homens morrem seis anos antes do que as mulheres. E talvez isto sim esteja relacionado a por que as mulheres têm o maior percepção, maior cuidado com a sua saúde. Elas vão, como você disse, ao ginecologista todo ano, vão ao dentista duas vezes mais do que os homens e os homens necessitam ter a mesma compreensão de ir ao urologista todo ano, buscar a sua forma de criar condições de saúde. Isso já é antigo e este antigo já não é mais o que é a realidade. Que o homem é o provedor da casa, que o homem não chora, que o homem não tem dor, que o homem não adoece. O homem adoece e morre seis anos antes. Então, acho sim que hoje, e é por intermédio das mulheres que eles acabam indo buscar a atenção do médico. Quem marca é a esposa, quem marca é a filha. Então, eu acho que todas as campanhas precisam ser voltadas para as mulheres nos ajudarem. Então, eu acho que isto é uma boa coisa. E eles precisam sim, porque o homem é muito vulnerável. O homem tem doenças graves, como o câncer de próstata, que requer a visita anualmente. O homem tem todos os problemas do declínio da testosterona. O homem tem todos os problemas que todos nós temos, que são as doenças cardiovasculares. Uma vez que ele busque um médico e tenha a atenção para poder buscar o diagnóstico correto, ele provavelmente vai ter o tratamento que o ajude. Muito bem. E qual é o tratamento para a andropausa, como a gente está falando, ou para só a queda hormonal, há uma reposição? O que pode ser feito para dar um up nessa fase aí em que o homem se sente prejudicado? Uma vez identificado que ele tem níveis baixos de testosterona, ele tem toda essa sintomatologia florida, de baixa de energia, ele tem cansaço, irritabilidade, humor ruim, ele tem queda na libido, baixa condição de uma ereção rígida e vai ao médico, ele vai ser dado a ele as opções para poder repor aquilo que ele perdeu. Qual é a analogia que o homem que nos escuta precisa entender? Muitas vezes perder a testosterona é uma falência do testículo, provavelmente. Semelhante a algumas pessoas que têm falência da tireoide, tem que tomar o hormônio tireoidiano a vida toda. Muitas vezes a pessoa tem uma falência do pâncreas, torna-se diabético e tem que fazer o tratamento por toda a vida. O testículo é uma glândula igual a todas essas. Então, uma vez identificado, vai ser compartilhado com ele as formas de tratar, que vão desde gel, a ser passado todos os dias, a medicações injetáveis, que tem que tomar a cada três meses para poder repor o hormônio e manter uma qualidade, manter uma condição de homem e uma condição de ser vivente com qualidade. Perfeito. Está vendo, gente? Tem que ir ao médico mesmo. Você acha que o homem é medroso, doutor? Você acha que um pouco disso é medo? Tem o medo de morrer? Tem o medo de encontrar uma doença mais séria? Você sente muito isso no consultório ou não? Eu acho, sim, que nós temos uma geração mais antiga, muito medrosa, que ainda tem o temor de ir ao médico com aquele velho ditado, quem procura, acha. Ai, meu Deus. Não, não é isso. Isso não existe mais. Hoje, ir ao médico é você ter a observação de como você vai ter caminhos a poder tratar. Então, a nova geração, essa nova geração muito mais antenada às informações corretas, à informação que a televisão presta, este está indo, muitas vezes, já com a sua procura espontânea. Certo. E isso é uma coisa que a gente tem visto, que essas, as campanhas para levar o homem ao médico, hoje, nós estamos no mês de setembro, eu aproveito, tem uma campanha do adolescente. Nós temos que o adolescente ir ao médico, ir ao urologista, ter informações sobre todo o seu, como está a formação sua corporal, como está a sua emoção, como está o seu libido. O adolescente tem tudo isso. Então, no mês de setembro, a gente comemora a chamada do adolescente, que ele também tem que procurar um atendimento médico para ter uma vida adulta mais saudável. Saudável. Isso que eu ia te falar agora, quais são, talvez, as idades principais de um homem saudável, que não tem nenhum problema, ir até o urologista para fazer exames? Talvez o primeiro na adolescência, depois, com quantos anos ele deve voltar? Na adolescência, é fundamental para essa nova geração, que provavelmente vão ter informações melhores. Mas o homem tem a sua fase na adolescência, se é importante conhecer o hormônio, genitália, pelos, toda a sua formação, inclusive dos cuidados contra as doenças sexualmente transmissíveis. A partir daí, escute-se muito se é aos 40 ou aos 45 que ele deve voltar ao urologista para cuidar da próstata, para cuidar da saúde hormonal. Eu acho que aos 45 anos é um bom período para que ele tenha os seus cuidados atendidos e que ele tenha, agora sim, uma envelhice com qualidade. Com certeza, né, gente? É o que eu falei agora há pouco, né? A prevenção ainda é o melhor remédio, sim. É muito melhor você ir lá, né, com tudo certinho, né, doutor? Com tudo bonitinho, ouvir que está tudo bem, do que depois você deixar protelar as coisas. Então, ó, puxão de orelha em todos os homens aí. E nós, mulheres, se a gente tem, assim, alguém em casa que não está indo, você vai lá e puxa a orelha também, que ainda precisa de uma forcinha nossa, né, doutor? Sem dúvida. Ai, muito bom, gente. E, ó, agora chegou a hora do Real Farsa. Eu vou chamar o vídeo novamente, eu quero que você me mande aí, sabendo se vai dar certo ou não, esse trem aí que vai rodar. Vamos ver. E, ó, agora chegou a ver. Um rímel e uma solução. Será que esse rímel também é bom para isso? Pois é, nós estamos com a nossa querida produtora Bárbara Escoca aqui, dá um tchauzinho, fica de frente, isso. Ela já sentou, porque se ela fosse sentar agora, não ia conseguir. Então, eu já falei, já senta antes, para não cair, né, para ficar tudo bem aí, né, muito bem. Bom, vocês viram aí no vídeo que o rímel era escuro, né, preto, para a cor do meu cabelo. Daria certo. Mas se eu passasse aquele rímel preto na Bárbara, ia ficar uma marca preta no cabelo dela. Então, o que nós pegamos? Um rímel incolor, tá? Aquele que a gente passa na sobrancelha, né, aquele que a gente dá um truquezinho, só para deixar mais durinho, pelinho aqui. Vocês fazem isso também? Aí, ó, a pontinha dele é laranja, mas ele é um rímel incolor, porque a Bárbara é linda e loira. Vamos ver, então. Foca nos cabelinhos da Bárbara, assim. Fica sempre soltinho, assim, Bárbara? Eu acho charmoso, eu não acho nada demais nos cabelinhos assim. Mas tem gente que não gosta. Eu não gosto muito daquele que fica aqui, assim, na orelha, aqui, ó, sabe? Assim, quando você prende um rabinho aí, fica aqui. Esse eu não gosto. Mas esse aqui, vamos ver se vai dar certo? Vamos lá. Se não der certo, Bárbara, o máximo que vai acontecer, você vai ter que lavar o cabelo hoje. Baixa a cabecinha assim para a tia. Vamos lá? Gente, o bagulho dá certo. Bárbara, dá certo! Mais. Aqui, ó, esse aqui do pescocinho, ó. É que esse também, né? A Bárbara tem cabelo às costas, tá ganhando? Arranquei dois fios. Três. Gente! Bárbara! Vão ver se dura depois, né? É. Deu certo? Deu certo. Deu muito certo. Você consegue ficar de pé para fazer na frente? Eu te ajudo sem cair. Pelo amor de Deus. Cai, quebra a perna. Vem aqui, ó. Fazendo esses daqui que eu falei, ó, para vocês que eu não gosto. Vira mais de lado, assim. Assim, tá bom, gente? Dá para ver? Vamos lá. É. É. Precisa de uma certa habilidade. Coisa que a gente não tem. Se chamasse o Alex aqui, ele ia fazer. Tem um preso na máscara aqui. Ó, dá para você dar um jeitinho com a mão também, ó. Entendeu? Agora eu peguei a manha, hein? Agora eu peguei a manha. Ó, virar mais para cá. Assim. Ó, agora eu peguei a manha. Você passa o negocinho e já passa a mão. Ó. E, Bárbara, você vai usar muito isso. E eu vou usar o preto. Ai, derrubei. Espera aí que eu pego. Pronto. Gente, dá certo. Dá certo. Olha aqui, que linda, maravilhosa. Fica de costas de novo, Bá. Aqui já soltou. Mas é que também a gente está aqui no ar-condicionado, gente. Tem que ver. Só vou prender esse ladinho aqui para mostrar ela de costas. E eu vou colocar uma foto, Bárbara. Sua do antes que a gente tirou lá na produção para ver se ele realmente funciona. Ó, de costas, bonitinha. Lindo ficou o coque, né? Vamos ver. Dá uma voltinha, Bárbara. Assim. Isso, a gente está vendo. Muito bem. Tudo arrumadinho. Deixa eu ver aqui nos cucurucos. Muito bem. Agora vamos virar de costas de novo, Bá? Porque eu vou colocar a foto tua. Olha lá. Essa foto foi tirada aí na frente. Está vendo? Lá na... Tirada de costas, desculpa. Lá na produção. E agora a Bárbara está aqui de costas. Vem mais para trás um pouquinho, Bá. Aqui. Isso. Vira mais para lá, sim. E a Bárbara de costas aqui agora. Com o rímel. É real, gente. O real ou farsa de hoje é real, Bá. A gente vai usar agora. Vou pegar o meu preto. Obrigada, Bá. Valeu, meu amor. Vou pegar o preto. Vou passar aqui, ó. Quando faz rabinho, que eu entro no ar de rabinho, fica aqui, ó. Não fica? De vocês também fica. Ó. Ahá. Ai, ai. Vamos lá falar dos nossos arcanjos? Eu abandonei o Rodrigo ali, né? Mas está bem protegido, né, Rodrigo? Super. Sempre. Muito bem. Você pode agora falar para a gente? Posso. A gente já falou o que é anjo, o que é arcanjo, né? A hierarquia e tudo. A hierarquia do céu. Olha que legal, né? Pois é. Me conta aí dos três que você trouxe. Os principais, né? Bom, para começar, São Gabriel arcanjo. São Gabriel arcanjo. Ele é conhecido como a força de Deus. Ou também um mensageiro de Deus. Porque foi ele que trouxe a anunciação de Jesus para Maria e de São João Batista para Isabel. Sim. Então, ele é conhecido como trazer boas novas também para nós. Olha que legal. Para a harmonia do lar. Tanto é que, geralmente, na imagem dele... É representado por um lírio, já trazendo a paz. E uma plaquinha, geralmente, escrito Ave Maria. Tá. E também... Por conta disso. Um cristal, quartzo rosa, para trazer harmonia, amor. Então, por isso que ele é associado. É o que representa ele. Então, vamos dizer, se eu sou devota aí dele, eu posso carregar um quartzo rosa na minha bolsa, por exemplo, em vez de carregar a imagem dele. É isso? Pode, sim. E também deixar no ambiente em casa, né? Para trazer a harmonia, trazer o amor. E esse é o arcanjo São Gabriel. São Gabriel. Tá. Você acredita nessas coisas, assim, que nem meu filho chama Miguel, né? De a mãe pôr o nome do filho de Gabriel por conta do arcanjo e tudo mais. Será que essas pessoas levam junto com o nome delas, durante a vida delas, essa proteção também? Acredito que sim. Você acha? Acredito que sim. Eu também acho. Eu também acho que sim, né? Tá aí. Então, o São Gabriel, amor, mensageiro de Deus. O que mais você falou? O que eu achei bonito? Ele é a força de Deus. Força de Deus. Coisa linda, né, gente? O nome dele representa a força de Deus. Olha aí. A força de Deus. Uma graça. Muito legal. Lembrando, né, que mais uma vez eu repito, a gente não tá falando de religião, a gente não tá falando de nada, assim, porque aqui a gente traz tudo que é coisa boa, tá? Então, a gente tá falando hoje deles porque é o dia deles, né? Sim. E esse agora é do meio. São Miguel Arcanjo, que é o mais conhecido, né? Ele geralmente na sua imagem traz uma espada, porque ele é da proteção, da força. Certo. Na Bíblia, no Apocalipse, ele é citado também por derrubar o dragão, ou seja, Lúcifer, que se rebelou contra Deus e expulsou Lúcifer e a legião dos anjos dele dos céus. Então, por isso que ele é representado pisando na cabeça de um... Seria o mal, né? É, o mal. E a espada. Também, em algumas imagens, é representado ele segurando aquela balança da justiça. Ah, é verdade. Porque ele também é conhecido como o anjo da justiça. Justiça e proteção. O nome dele quer dizer quem como Deus. Quem? Quem como Deus. Quem como Deus. É uma pergunta e uma afirmação, porque não tem ninguém como Deus. Não tem ninguém como Deus. Quem como Deus? Quem será como Deus, né? Isso. E essa pedra? Sozinho, representado dele mesmo, que é a cianita azul. Cianita azul. Que bonita, né? Isso, ela é conhecida como a espada de São Miguel Arcanjo. Tá. Ela é um cristal de proteção. Sim. Muito, muito forte, de limpeza. Ele limpa toda a sua aura, todo o seu campo energético. Tanto é que até eu e meu primo Rari que a gente começou a fazer a limpeza espiritual de 21 dias com São Miguel. Nesse ano, já fizemos três no Instagram, justamente com São Miguel Arcanjo. Eu tô vendo que você carrega uma pedrinha aqui com você. Isso. Quem gosta também poderia carregar essa pedra num colar? Pode sim. Ela tem pequenininhas também, né? Que dá pra você carregar. Essa daqui até que tá comigo é um quartzo azul que também pode ser utilizado por São Miguel. Ai, que coisa linda, né? Meu Miguelzinho tá em casa, meu Arcanjinho. Coisa linda. Ai, ai. E o outro? É São Rafael Arcanjo. São Rafael Arcanjo. Ele é conhecido o nome dele com a cura de Deus. Ele é associado à cura. Então, por isso, eu trouxe também o quartzo verde, que é o quartzo da cura mesmo, pra auxiliar isso. Na imagenzinha dele, a gente vê sempre um peixe e um cajadinho. Porque ele foi mandado por Deus pra ajudar Tobias, curando a cegueira do pai dele e também auxiliando num casamento que ele iria fazer com Sara. Essa Sara, ela tinha entidades do mal encostada nela, que ela sempre matava o marido na noite de núpcias. Eita! Sara! Então, Deus mandou São Rafael pra auxiliar isso. Ele expulsou também, eliminou essa entidade que se carregava com Sara e Tobias casou com Sara. Muito bem. E quando a gente quer em casa, a gente é devoto de algum arcanjo, mas a gente quer fazer algum pedido, a gente quer fazer uma oração, cada um do seu jeitinho. Eu sei que tem, cada um deles tem a sua presta, a sua oração, facinho de você encontrar aí na internet. Mas tem algo a mais que a gente possa fazer pros arcanjos? como se fosse um agrado, como se fosse talvez até um ato de agradecimento por alguma coisa? Exatamente. Quando você vai pedir alguma coisa, você não pede. Você já agradece. Como se já tivesse recebido. Exatamente. Ah, boa! Então você sempre agradece ele. Se você quer trazer a energia de São Miguel pra você, pode começar a falar São Miguel, São Miguel, São Miguel Arcanjo. Eu falo o dia inteiro, Miguel, cadê a louça lavada? Miguel! Eu falo Miguel o dia inteiro lá em casa. A partir do momento que você começa a falar o nome, invocar o nome dele, ele sempre vai estar ali te protegendo. A mesma coisa com o Arcângel Gabriel, quando você quer trazer harmonia pra casa, quando tem muitas brigas e tudo isso, você pode invocar Gabriel pra ele trazer aquilo, trazer boas novas, boas mensagens pra você. E a mesma coisa de São Rafael, a cura. Olha aí, né? E é tão gostoso isso, né, gente? Porque eu conheço tantas pessoas de diversas religiões e o que impera mesmo é aquilo que a pessoa sente, né? É a verdade. Exatamente. Às vezes você não gosta de imagem, tem outra pessoa que ama imagem, você não acredita em cristal, tem outra pessoa que só acredita em cristal, né? Mas o que eu acho gostoso dessa mistura toda, Rodrigo, é a boa intenção. Sim, é a essência. É a essência, é a verdade, né? É a verdade que você coloca naquilo que você faz. Ah, eu não acredito em oração, mas eu acredito em outra coisa. Ótimo, tendo verdade, tendo bondade naquilo que você tá fazendo, tá valendo muito, né? Exatamente. Ai, que gostoso, viu? Espero que eles tenham abençoado mais ainda aqui o nosso estúdio, nossa vida e tudo mais. Foi muito bom receber você, viu? Muito obrigado, Miriam. Obrigada, obrigada mesmo. Gostoso, né, gente? Saber de tudo isso, né? Bom, gostoso também a gente cuidar dos nossos dentinhos, viu? Você viu o doutor falando, né? As mulheres vão mais ao dentista do que os homens. E você, em casa, você conhece a Sorridentes? Pois é, ó, ela tá aqui, ó, tanto juntinho comigo como presente na nossa região pra deixar o seu sorriso de primeira. Roda aí. Para nós, da Sorridentes, a odontologia deve ser completa, de qualidade e acessível para todos. Aqui você encontra o melhor atendimento em tratamentos clínicos, estéticos, ortodônticos, implantes e até exames. Tudo num só lugar. Com mais de 25 anos de experiência e 360 unidades no Brasil, já transformamos mais de 5 milhões de sorrisos. E agora é a sua vez. Agende uma avaliação. Sorridentes. O Brasil merece sorrir assim. Isso mesmo, gente. A mais premiada rede de clínicas odontológicas da América Latina está presente na região. São mais de 25 anos oferecendo diversos serviços odontológicos com qualidade pra você e pra sua família. E tudo num só lugar. Ó, tratamentos clínicos, estéticos, ortodônticos e até implantes. Tudo que você precisa pra ter um sorriso ainda mais saudável. Então você tá esperando o quê? Chegou a hora de cuidar do seu sorriso com quem entende. Agende uma avaliação em sorridentes.com.br ou ligue no 0800-601-1520. Não deixa pra depois, não. Tá bom? E agora vamos dar uma olhada quem é que tá no WhatsApp junto com a gente em nosso canal de comunicação direta. Vamos pra Birigui falar com a Berenice. Boa tarde, Mira. É muito difícil fazer os homens entenderem que precisam cuidar da saúde. Mira, nós mulheres nos cuidamos mais, né? Só pedindo proteção mesmo. É isso aí, Berenice. Pedindo proteção, dando um empurrãozinho, trazendo médico aqui no estúdio pra falar. Não é verdade? A gente tem que fazer a nossa parte. Um beijo grande pra você. Muito obrigada, viu? Vamos ver quem mais? Patrícia Costa. Patrícia de Catanduva. Boa tarde, Mira. Adoro o seu programa. Você é uma pessoa muito especial. Temos que respeitar todas as religiões. Muito bem, Patrícia. Concordo plenamente com você. Temos que respeitar mesmo. Não sou especial, não. Eu só gosto das coisas que são do bem, né? É do bem, eu acho que tá valendo, não é verdade? Um beijo grande pra você, viu? Vamos ver quem mais? Agora é a Edna que vai conversar com a gente. Ela é daqui de Rio Preto. Tá calor, né, Edna? Beijos, Mira. Você é uma fofa. Melhor programa regional. Divertido e leve. Parabéns, vocês são demais. Olha a minha netinha Lívia. Obrigada. Quanto elogio hoje, né? Mas olha, a Edna já tá de netinha. Gente do céu, que amor. Olha lá, fazendo caretinha. Muito bom. Beijo pra vocês duas, Edna. Valeu, viu? Tem mais, vamos ver aí. É agora a vez da Mila. Mila, Mila Ferreira é de Martinópolis. Mila, sabia que tem muita gente que me chama de Mila? Pois é. Meu Deus, Mira. Se você gosta do calor, é melhor deixar ele só em Rio Preto. Não faço questão dele. Ai, tá difícil, viu, Mila? Tô pagando a língua já com esse calor aqui. Já tô meio, ai, não sei mais se eu gosto. Tá, ó, não esquece de ir lá no Instagram e me seguir também pra ver os looks, pra ver os bastidores do programa, tá bom? Arroba Mira Filizola. A gente vai pro rápido intervalo e volta já já. Não sai daí não. Ainda hoje tem a SBT e você do bem. Acerta seu relógio aí, 1h42. E vamos conhecer agora os prêmios da semana do Saúde Cap pra quem mora em São José do Rio Preto e região. Gente, no primeiro sorteio tem 10 mil reais, no segundo tem um Mob Easy, no terceiro um HB20 e no quarto prêmio tem uma picape Fiat Toro mais 42 mil reais. E não acabou, viu? Tem também o Super Giro da Sorte com 30 chances de ganhar mil reais. Então corre, compra seu título, ele custa só 10 reais, baratinho. Você cede o direito de resgate pra ajudar o Hospital de Câncer de Barretos, né? O Hospital de Amor, que precisa tanto. E torça bastante, porque o sorteio acontece dia 4 de outubro. Boa sorte pra vocês, tá? E vamos lá, chegou a hora do SBT e você do bem. Aquele pedacinho gostoso do programa, onde a gente ajuda as pessoas que estão em casa, estão precisando ganhar um dinheirinho a mais nessa pandemia, perder o emprego, estão fazendo alguma coisa pra ter uma segunda renda. Se você conhece alguém, manda pra gente aqui, tá bom? Hoje eu quero falar com você em casa que gosta de cactos e suculentas. Ai, eu adoro, adoro, porque é fácil de cuidar. Olha lá que graça, gente. É do Vinícius. Vini, um beijo. Eu tô falando assim, porque o Vinícius e o Rodrigo, que tem essa loja no Instagram. E é muito linda, gente. Eu já tenho vários e é uma gracinha. Só chega novidade sempre. Olha lá, olha lá. E já vai assim, viu? Vai com vazinho, vai com tudo, tá? Não é só o cacto, não. É assim, você escolhe ele completinho. Anota o telefone do Vinícius, 17 981 65 6905. A lojinha tá aí, ó, arroba cactual. E daí você vai lá e escolhe o seu, porque é um mais fofo que o outro e o preço é muito legal, viu? E é bacana o cacto, porque realmente, gente, ele fica muito legal, fica bonito, enfeita os ambientes e ele é fácil de cuidar, né? Tá bom? Um beijo aí pra você, Vinícius e Rodrigo. Parabéns. Um beijo também pra você, doutor. Muito obrigada pelas informações. Muito útil o assunto, viu? Obrigado. Rodrigo, obrigada. Muito obrigada. Um beijo pra você, valeu. Um beijo. Gente, você de casa também, ó, um beijo grande, meu tempo acabou, você continua na programação, agora tem o SBT Sport, tá bom? Até amanhã. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri